Roberto Fernandes defende perfil e se compara a Fernando Diniz, não tem os títulos que eu tenho. Comandante do Náutico citou estilos explosivos e disse que técnico do Fluminense é baita treinador, mas queridinho da imprensa, e por isso não é criticado por comportamento. Entrevistado na mais recente edição do podcast Embolada, o técnico do Náutico, Roberto Fernandes, falou, entre outros assuntos, sobre um tema recorrente na sua carreira, seu comportamento, explosivo, à beira do campo. Segundo Roberto, as críticas encobrem o puta treinador, que ele é, e usou como exemplo o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, chamando de queridinho da imprensa por não receber os mesmos julgamentos. Tem treinadores que têm predisposição da imprensa. Um dos treinadores que é queridinho da imprensa, e é fato, é o Fernando Diniz, que é um baita treinador. Mas se você assistir um jogo de Fernando Diniz, ele manda o jogador tomar naquele canto. E ninguém fala dele. Diniz não tem os títulos que eu tenho e só trabalha em time bom, time de séria, desabafou Roberto. Colocando no papel, o atual técnico ao virrubro tem seis estaduais, pelo Brasiliense, 2007, Remo, 2014, América de Natal, 2012 e 2015, e Náutico, 2018 e 2022. Fernando Diniz tem títulos da Copa Paulista em 2009, com o Votorati, e 2010, com o Paulista, além da Série A3 do Paulista também com o Votorati. Em nível individual, foi eleito o melhor técnico do Paulistão de 2016, pelo Aldax, e do Carioca de 2019, pelo Fluminense. Com 51 anos e treinador desde o ano de 1997, Roberto Fernandes trabalhou em mais de 30 clubes na carreira e afirmou que não teve problemas de relacionamento graves, defendendo o estilo sanguíneo, e alegando que passou mais tempo que a média normal de técnicos no Brasil. Existem vários modelos. Tem treinadores passivos e sanguíneos, como eu sou. Não me vejo mais reclamão e ativo do que era o dos anjos, Jorge Jesus ou Fernando Diniz, acrescentou. Roberto Fernandes alegou que as críticas feitas ao seu comportamento encobrem sua capacidade e a certeza de bons trabalhos é reiterada por jogadores que comanda. Mas sabe o que me satisfaz? É pegar um atleta como Vitor Ferraz, meia do Náutico, e ele perguntar o motivo de eu estar fora de uma Série A? Mas a gente toca a vida. Estou ficando velhinho demais para esquentar com isso. Na atual passagem pelo Náutico, quinta na história, Roberto Fernandes conquistou o título pernambucano em cima do retro e ainda busca uma melhor colocação do time na Série B. O próximo compromisso do Timbu é nesta sexta-feira, contra o Grêmio, em Porto Alegre.